Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Games Radical E a gente vai continuando aqui com a nossa lista de reprodução do festival Estação de Outono E a gente vai fazer aqui o nosso terceiro e último evento da temporada Os tempos modernos que a gente vai fazer A gente já pegou a Lomburacan, já pegamos a Maserati 12, Fusedition E agora a gente vai correr atrás aqui do traje de corrida O Rimac, eu gosto só lembrando vocês que ele só pode ser obtido lá para o final da Estação de Inverno Para o início da Estação de Primavera, nem adianta chorar que não tem como pegar ele antes Vamos lá, vamos só mostrar aqui para vocês que a gente precisa de um esportivo moderno Classe C600, eu estou aqui com o Mazda Miata MX-5 A tonagem dele já está liberada aí para vocês como sempre Vamos fazer aqui a corridinha valendo um capacete de corrida moderno branco E vamos ver aí como é que a gente vai se sair Eu fiz a tonagem dele, mas eu não gostei muito não, mas a gente tinha poucas opções de veículos no final das contas Essa é a verdade Mas vamos ver o que vai dar, acho que vai ficar legal Pessoal, é só para lembrar vocês que hoje sai o vídeo 101 do Desafio Golias É isso mesmo, isso mesmo, hoje sai o vídeo 101 do Desafio Golias No entanto, o compilado do vídeo de número 100 Que é aquele compilado que a gente tinha combinado antes que iria acontecer Ele só vai sair na segunda-feira às 16 horas, tá? Estou avisando aí para vocês isso aí Até que não está ruim não, hein? Está bom, está bom Até que ficou bom Achei que ia estar pior, mas ficou bom o carrinho Não sei como é que está de top speed Parece que está um bom top speed Ai É, então Acabei de perceber uma coisa, né? Eu perdi o ponto de frenagem Não é que ele está ruim de curva não, tá? É que eu perdi o ponto de frenagem Acabei me distraindo aqui e perdendo o ponto de frenagem Olha, ó Eita Agora eu fiquei na dúvida se ele está bom de... Se eu perdi o ponto de frenagem ou se ele está ruim de curva Tudo bem que está chovendo Está chovendo um pouco Isso aí também é um fator agravante Mas está indo bem Ele está com uma boa aceleração Estão conseguindo recuperar os nossos desleixos aí na curva Na reta aqui, né? É Ele não está bom de curva não, viu? É que nós só tínhamos duas opções nessa categoria, né? Ou nós pegávamos esse Mas da MX-5 Ou a gente pegava o... O Subaru BRZ Como ele estava classe mais baixa do que o Subaru BRZ Eu tinha optado por ele que eu achei que ia dar melhor pra gente Mas... Vendo agora... Não sei não, tá? Realmente acho que... A tunagem dele não ficou legal Tinha que ter mexido um pouquinho mais em alguns quesitos aí Talvez se eu tivesse colocado um aerofóliozinho Já tinha dado uma melhorada nele Vamos ver aí Possivelmente terminando aqui Eu devo fazer algum ajuste, tá? Devo fazer algum ajuste Então quando vocês verem a tunagem dele Não vai ser a mesma tunagem que eu usei nessa primeira corrida aqui não Com certeza Porque ele está muito arriscado essa tunagem aqui Ela não está legal Os valores de força G dele estão muito ruins Ele está com uma boa aceleração Está com uma velocidade boa, né? A gente não está perdendo em velocidade Tudo bem que está chovendo Vamos ver aqui nessas curvas como é que ele vai se sair, hein? Vamos ver aqui Ah, cara, dá Dá pra relevar, dá pra relevar É só mudar um pouquinho o estilo de direção Ah, dá Ah, caralho Eu que estou moscando Eu que estou moscando Porque está chovendo E eu estou dirigindo como se estivesse seco Não está chovendo, na verdade O piso está molhado E eu estou dirigindo como se o piso estivesse seco Não é culpa do carro, não É culpa do motorista O motorista tem que admitir que ele não estava com a mãe do carro Então a tunagem até o momento está mantida Vamos ver a segunda pista Como é que a gente vai se sair Então o momento está mantendo a tunagem Então tem duas opções de carro Tem um BRZ também Para quem não curte o Mazda Miata pode estar buscando um BRZ Com certeza Eu acredito que a galera Vai fazer a tunagem do BRZ O pessoal vai preferir o BRZ do que o Miata E eu já prefiro Miata Cara Eu não sei se esse carro é um Miata Eu sinceramente Tenho minhas dúvidas a respeito desse carro O nome dele é Mazda MX-5 Agora no MC tem Miata no nome dele Quando a gente for pegar ele aqui de novo A gente confere Essa é o MX-5 mesmo Não tem Miata não É porque ele lembra o Miata Ele lembra o Mazda Miata Ai ai Mas tá bom Tá valendo Tá valendo Vamos lá Vambora aqui Segunda corridinha nossa Vamos ver como é que a gente Vai aqui O início dele Ele sai igual todos os outros Mas depois ele Engata Melhor né A relação de aceleração dele Tá melhor do que os outros Aí vamos usando toda a pista Né A gente tá usando toda a pista Essa é a nossa ideia Ele vocês tem que tentar usar a pista toda com ele Tá Foi isso que eu consegui tirar de aprendizado desse carro aí Naquela primeira corrida Tem que tentar usar toda a pista com ele Se usar toda a pista com ele dá bom Se não Aí fica difícil Ó como é que o nosso nível de pilotagem já Evoluiu Né Só da gente entender como é que funciona A A relação dele Ó Eu tenho que pegar toda A tangência mesmo da curva né Olha só como é que a gente tá saindo bem melhor agora É o que eu falo Não adianta você só fazer o carro Você tem que entender como é que o carro funciona Cada carro é um carro né Por isso que Quando você faz tunagem A gente tem a formulazinha básica né Já falei isso pra vocês Tem uma formulazinha básica Mas essa formulazinha básica Ela só te dá uma direção Ela só te fala mais ou menos o que você precisa fazer Mas o final mesmo Né Quem vai dizer é o carro né Não tem muito mais além disso Caramba O BRZ tem mais final hein O BRZ tem mais final O BRZ tem mais final Parece que ele tem menos aceleração Mas ele tem mais final Chega pra lá Aê garoto Mandamo bem Aê Pois é Então aí A gente tem que entender que cada carro Ele é diferente né A aerodinâmica dele funciona de forma diferente O ponto de frenagem é diferente Cada carro tem a sua individualidade A gente tem que Não adianta você só pegar o carro E falar Ah vou correr com esse carro Não Você tem que se adaptar a esse carro né E é isso aí que a gente espera que aconteça E aí Pra vocês verem a diferença né Como que eu consegui Evoluir Da primeira corrida Pra segunda corrida Porque na primeira corrida Eu tava lidando Com ele De uma forma padrão E a forma padrão Não é o ideal pra ele Ele precisa Eu tô acostumado aqui No Fusa Corazon 4 Principalmente A pegar carros né Eu falo que eu faço muito carro pra curva Então estou acostumado a fazer Pegar carros que eu simplesmente Aperto O analógico Pra direção que eu quero E o carro ele responde Esse aqui Não é que ele não responda Ele responde Só que ele responde De uma forma mais lenta Uma forma mais Tardia A resposta dele Então Ele precisa Eu preciso fazer com que ele use Toda a tangência da curva Então eu preciso abrir bem a curva Pra conseguir entrar nela fechada E sair nela aberta Novamente Ele precisa desse passo a passo Bonitinho Ele não é igual os outros Que eu consigo entrar de qualquer jeito No meio da curva Já tô me adaptando novamente Já tá fazendo a correção Automaticamente E o carro vai Não Ele precisa Do Aproveitar toda a tangência E quando eu não faço isso Eu acabo tendo que frear mais Do que eu deveria Né Então Essa É o que o carro Ele tá me mostrando Na verdade Né Então Esse MX-5 aqui Se vocês forem pegar a tonagem Lembrem-se De Abusar Eita Abusar bem mesmo Da Da Tangência da curva Abra bem a curva Pra entrar nela fechada Ó Como é que ele vai Tá vendo Ele vai espalhando Eu Na disputa da curva Eu levei a pior ali Com o Top Lucas Gamer E ele espalhou Ele já não prende mais Então ele não tá prendendo na curva Ele não tem aderência Pra Se corrigir na curva Ou você já entra Com ele Forçando ele A fazer o que você deseja Ou se você fizer isso No meio da curva Ele não vai responder bem Ó Até a troca de marcha dele No meio da curva Não é uma coisa legal É bom que essa troca Seja efetuada antes Ó Tá vendo A diferença de uma curva pra outra A outra curva Eu deixei pra descer marcha Né No meio da curva Ele foi e espalhou É normal O carro realmente Ele vai espalhar Mas tem alguns Que ele espalha E logo na seguida Ele retoma Isso aqui não Então tem que ter Só esse Um pouquinho Dessa tensão No estilo de direção Desse carro Só isso Nada Nada demais Só essa tensãozinha aí A mais que tem que ter Ó Tá vendo Ó Quando eu consigo Aproveitar bem A curva Ele responde muito bem Cara Quando eu consigo Aproveitar bem a curva Eu posso Eu confio no carro Né Quando eu tenho Um ponto de Abertura da curva Aí eu consigo jogar Pra curva Aí ele sai da curva Ele responde muito bem A questão dele Realmente é Você entrar bem na curva Ele precisa Que você entre bem na curva Ó De novo Fui trocar a marcha No meio da curva Ó Como é que deu ruim Ó Como é que deu ruim É Eu Aquela curva Eu tô errando Por causa disso Já tem que entrar Com a marcha Reduzida ali Ou eu faço uma redução No final dela Aqui entrei com um pouco Mais de velocidade Do que deveria Aí ele começa A sair de traseira E acaba derrapando É Esse carro aqui Ele é um bom aprendizado Né Na verdade É um bom guia De direção É à toa Que na verdade Tem alguns manuais Do Fusa Motorsport 7 Que ensina A pilotar Que usa O Mazda Né Usa o MX-5 Como carro Pra ensinar Realmente o pessoal A pilotar Né Porque aí você tem que pegar A relação de troca de marcha Entrada e saída de curva E Aqui né Usando ele Nesse momento Eu só consigo confirmar Cada vez mais O porquê Dessa escolha Né Ó Ó Ó O que que eu falei Ó Já entrei com a marcha reduzida Aí ele faz a curva Tá vendo a diferença Do que eu falei pra vocês Já entrei com a marcha reduzida Ele fez a curva Então é um bom carro Tá pessoal A tonagem tá até boa Né Se quiser treinar Né Se a gente pega um tempo aí Tem que treinar um tempo pra bater Ó Fiz o tempo de 1 e 16 447 Ó Circuito do patrimônio histórico De Ashmoor Ou seja É um bom treino Tenta bater o tempo aí De um 16 447 Bom Então vamos finalizando por aqui Né Já terminamos aí o nosso campeonato Agora a gente Os próximos aí São os nossos pesadelos Né Corrida à prova do leão E o jogo de recriação Dois pesadelos Horríveis aí Pra gente Ganhamos um capacete aí Moderno branco Bom pessoal Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu e fui